Pessoal, você me perguntou lá no Instagram, a Caxina e Perguntas, Dr. Paulo, existe vacina pra ajudar a controlar a minha sinusite? Pessoal, claro que existe, vou te contar quais são as opções agora, pessoal, é muito importante você que sofre com sinusite, nariz trancado, dor de cabeça, inclina a cabeça, piora, parece que tá mexendo a cabeça, tem algum líquido ali mexendo, incomoda o ouvido, tampa o ouvido, azida a dor, aquela secreção que sai expulso por aqui, ou então fica cotejando na garganta, você deita, tosse à noite por isso, tem aquela secreção na garganta que fica ali, às vezes sai amarelado, será que pode ser resolvido ou melhorado ou ajudado com uma sinusite com uma vacina, pessoal? Olha, pessoal, sim, fica até o final, vou te contar quais são as opções de vacinas que você pode utilizar, e além disso, pessoal, não somente as vacinas e injeções que existem, existem gotinhas e até a opção de comprimido, tá, pessoal? Fica até o final. Então vamos lá, pessoal, primeiramente, você não me conhece, eu sou o Dr. Paulo Mendes Júnior, eu sou médico, eu tô rinagologista, vou pedir uma coisa em troca pra você, eu quero que você agora, nesse momento, somente curta esse vídeo, tá? Dessa forma você vai me ajudar, tá bom? Daqui a pouco eu pedi outras ações suas que vão me ajudar em troca dessas informações que eu vou passar pra você, então agora, simplesmente curta, assim vai me ajudar a mostrar pro YouTube o que você achou legal esse conteúdo. Então vamos lá, pessoal, então rapidamente eu vou explicar pra você o que é a sinusite, tá? A sinusite é uma infecção da mucosa nasal, ou seja, tudo que reveste o nariz por dentro, tá, chamada mucosa nasal, e essa mucosa nasal, ela reveste também os seios maxilares de um lado, de outro, seios etimoidais, seio frontal, e os seios fenoidal lá no fundo, tá? Então aqui é a região do seio maxilar. Quando tem uma infecção nessa região, o paciente vai ter o quê? Vai ter produção de muito muco, e ali não deveria ter muito acúmulo de muco. Ao ter muito acúmulo de muco, o paciente vai ter o quê? Dor de cabeça, pressão na face, essa secreção que tá muito produzida, vai pro ouvido também, cotejo na garganta. Então a ideia, pessoal, qual que é? Dividuir a produção desse muco. Que esse muco também, tendo contato com vírus e bactérias, ou às vezes tá num ambiente, ou alguém passou pra você um contato mais íntimo, ou num ambiente que tá muitas pessoas, porque na época do coronavírus, muitas pessoas foram infectadas e logo depois também tiveram crise de sinusite, né? Então esse paciente vai ter sintomas. Então se diminuindo esse muco, ajuda bastante a diminuir a chance de você ter sinusite. E como se diminui esse muco? Você pode fazer a lavagem nasal com soro fisiológico, com spray de jato contínuo, com alota, ou simplesmente com aquelas garrafinhas que a gente explica tanto. Quer saber um pouquinho mais como fazer a lavagem com esses três tipos, e mais dois tipos, ou seja, cinco opções de lavagem nasal, deixar um link na descrição que eu explico pra você que ajudaria muito nesse vídeo pra diminuir essa secreção e esse muco, tá? Diminuindo essa secreção vai ajudar muito você a ter um controle e evitar bastante o antibiótico. Segunda situação, como se diminui o muco da secreção do nariz? Também, se você tiver renite, pessoal, ele já normalmente já produz secreção no nariz, mas o paciente tendo renite vai produzir muito mais secreção. Lembre-se, secreção parada, vai dar dor na face, tiver contato com vírus ou bactéria, dá sinusite. Então, se você tratar a renite adequadamente, você vai conseguir, sim, controlar a sua sinusite. E como você trata a renite? Primeira coisa, pessoal, você precisa fazer um exame de alergia, por exemplo, esse exame aqui. Se você souber o motivo, fica mais fácil você tentar evitar a situação, porque a grande maioria das causas, pessoal, isso aqui é o ácaro, que é poeira ou pó. Então, se você controlar o ácaro, que está em um ambiente, em qualquer lugar, principalmente no teu quarto, vai diminuir as crises de renite, consequentemente, a evolução para a sua sinusite. E além disso, se o resultado for muito intenso, muito intenso, ou seja, você sofre muito e deu positivo, você pode aí fazer o quê, pessoal? Primeira dica de vacina, pessoal, que é a vacina de renite em gotinhas, tá? Não tem corticoide. Você que toma tanto corticoide para controlar a tua sinusite e a tua renite, tem essa opção de imunoterapia, chamada imunoterapia, em gotinhas que é entre o lábio e o dente, usado três vezes na semana por três anos. Mas após finalizar, você tem a chance de ficar bom por mais dez anos. Olha que interessante. E onde você pode adquirir esse tipo de tratamento? Primeiro, pessoal, tem que ser feito consulta, tá? O primeiro passo a passo é fazer uma consulta com médico especialista que faz esse tipo de tratamento. Segundo, fazer os exames de alergia, tá? Para saber o motivo, e daí você mostra para ele o resultado. Ao saber o resultado e conversar com você na consulta, ele vai poder te indicar, sim, a imunoterapia se der positivo o resultado. Não é vendido em farmácia de manipulação, não é vendido em clínicas especializadas sem acompanhamento médico, tá? Então tem que fazer a consulta, fazer os exames e depois ter essa opção. É muito interessante você que sofre com rinite e sinusite associada, tá? A segunda opção de vacina agora são injeções. São as principais bactérias que dão infecções do trato respiratório. São os pneumococos, tá, pessoal? Existe a vacinação pneumococo 13, agora lançaram a 15 e a 23. Normalmente, eu indico o paciente começar com a 13, fazer a injeção da 13, seis meses depois e fazer com a 23, pessoal. É bem interessante que a gente observa o paciente tendo muita sinusite. A grande maioria, se a gente pudesse coletar aquela secreção e fazer uma análise, vai ser o pneumococo na grande maioria das situações. Então, se diminuindo essa chance de você ter a infecção pelo pneumococo, vai te ajudar muito nos episódios de sinusite, tá? Quem vai indicar pra você é o médico de confiança que vai te orientar a fazer uma aplicação. A aplicação faz uma delas agora, seis meses depois fazer a outra. Uma delas faz uma vez na ouvida e a outra se repete a cada cinco anos. Olha que interessante. E agora, doutor Paulo, existe opção de vacina em comprimido? Existe, pessoal. É um lisado bacteriano, tá? A gente considera como vacina que ele pega as principais bactérias que dão infecções respiratórias, pulmonares, que você vai utilizar isso por três meses, tá? Só que são intervalos. Como que você faz? Todo dia em jejum, por dez dias, você toma essa cápsula de manhã. Ou pode ser pra criança também. Só que daí são em pozinho, tá? Você pode colocar esse pozinho direto na água, no suco, na mamadeira, o que for orientado. Então, você faz ele todo dia de manhã por dez dias. Você faz uma pausa agora de vinte dias. Daí no segundo mês, que dez dias tomando, vinte dias parando, dá um mês, correto? Daí no segundo mês, você vai repetir esse processo. Ou seja, vai tomar mais dez dias todo dia em jejum e vai parar novamente vinte dias. E no terceiro mês, somente toma os dez dias. Geralmente, eu indico o paciente, até eu tomo, pessoal, antes do outono e do inverno. Porque eu tomando em março, por exemplo, vou tomar março, abril, já em maio, eu já estarei protegido pra quando começar o outono e inverno. Por exemplo, eu moro aqui em Curitiba. Até por sinal, eu queria saber de onde você mora, tá? Deixa aqui nos comentários pra mim qual cidade, qual estado, qual país que você assiste. Eu vejo muitas pessoas que me acompanham. E por sinal, a grande maioria das pessoas que me acompanham não são inscritos, tá, pessoal? Eu sei disso. Então, eu pedi um favor pra você agora, o segundo favor, tá em troca, tá? Se inscreve aqui no canal, me ajuda a trocar essa plaquinha prateada, uma plaquinha dourada de um milhão de inscritos. Assim, se eu me ajudar, como eu tô te ajudando nessas informações. Eu quero te ajudar um pouco mais também. Agora, pessoal, lancei um canal de assinatura de membros, tá? São três categorias. Tem a categoria do atúnio do fundão, tendo determinados, tendo estudiosos e comprometidos, pessoal. Veja lá, pessoal, as opções que têm benefícios exclusivos, tá? Você vai poder participar de enquetes exclusivas e me ajudar de futuros temas pra eu fazer aqui pra você. Também vai ter prioridade em respostas nos comentários aqui pra mim. E também vou fazer lives exclusivas com chats que você vai poder me ajudar também. E, além disso, vai ter acesso a vídeos meus antes de todo mundo, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, esse alisado bacteriano, você pode comprar na farmácia. Mas aconselho você conversar com médico especialista. Pode ser o otorrino, o imunologista ou pediatra mesmo, tá bom? Geralmente, uma vez por ano, como falei no começo do ano, antes do outono e inverno, ou pode se repetir daqui seis meses, se for o caso, tá? Mas não esqueça, pessoal, primeiro fazer uma consulta com médico especialista, fazer os exames de alergia, e daí, assim, ele vai ver pra você até de imunidade e vai ver pra você qual dessas opções de vacina você vai poder utilizar, pessoal. Com todo esse conteúdo, então já curtiu, já se inscreveu, deixa um comentário pra você ver da tua cidade, estado e país, que muitas pessoas de fora do Brasil me acompanham e até fazem consulta online, então me agradeço a vocês também. Pessoal, até o próximo vídeo, tá? Um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho